Hoje eu vou te ensinar como calcular a cilindrada do motor do seu carro e provavelmente você vai ficar chateado com o resultado, tá bom? Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Então, vamos lá! A cilindrada é a soma do volume interno dos cilindros do motor, expressada em litros. É por isso que eles dizem a litragem do motor. Para saber o volume de um cilindro, nós vamos calcular a área da circunferência desse cilindro, ou seja, é aquele tamanho do pistão, e o curso dele, ou seja, o quanto esse pistão percorre. Sabendo esse valor, nós vamos multiplicar ele pelo número de cilindros. Mas para isso existe uma regrinha, uma equação pronta para a gente já saber essa cilindrada. Essa fórmula que eu vou ensinar agora, ela é direta para os carros quatro cilindros, ou seja, resolvendo essa equaçãozinha aqui, você já vai saber a cilindrada do motor quatro cilindros. Caso ele seja seis cilindros, oito cilindros, depois ensina os outros passos, tá bom? Então, vamos lá! Você pode ver em todos os lugares, nas descrições do motor, eles mostram qual é o diâmetro do cilindro e qual que é o curso dele. Eu vou mostrar aqui essa informação do Fit 1.5. Essa informação está em todo lugar, tá? Você pode ver no Wikipedia, na descrição do carro. Quando você vê ficha técnica, geralmente eles colocam o diâmetro e o curso do pistão. Então, no Fit 1.5, vocês podem ver que ele tem 73 milímetros de diâmetro e 89.4 milímetros de curso. Essa aqui é a equação para saber a cilindrada do motor quatro cilindros. Bom, como vocês podem ver aqui na fórmula, é o diâmetro ao quadrado, ou seja, é o diâmetro multiplicado pelo diâmetro, multiplicado pelo curso, multiplicado por pi. Bom, então vamos colocar os números do Honda Fit 1.5 aqui. Lembrando que isso aqui é uma medida em centímetros, não em milímetros. Então, nós temos 7,3 centímetros vezes 7,3 centímetros vezes 8,94 centímetros vezes pi. Nós temos um número de 1.497 centímetros cúbicos. Essa é a litragem, é a cilindrada do motor 1.5. Bom, como vocês podem ver, ele é muito próximo do 1.500, né? Do 1.5 litros. Então, as marcas normalmente arredondam esse número para o próximo dele, nesse caso 1.5. Mas é aí que mora a marotagem da Honda Brasil com o Fit 1.4. O Fit 1.4 tem 73 milímetros de diâmetro, assim como 1.5, só que ele tem um curso menor de 80 milímetros. Então, na equação 7,3 vezes 7,3 vezes 8, vezes pi, dá 1.339 centímetros cúbicos. Mas, por que ele é 1.4? Em todos os mercados mundiais, ele é conhecido como Honda Fit 1.3 e o outro 1.5. Tanto que o código do motor do Honda Fit, ele é o L13 para o nosso 1.4 e o L15 para o nosso 1.5. Por uma questão de marketing, a Honda arredondou para cima. Então, o 1.339, que, convenhamos, se está menos de 1.350, abaixa para 1.3. Ela arredondou para cima. Então, no nosso mercado, o Honda Fit é conhecido como Honda Fit 1.4, mas, na verdade, ele é mais 1.3 do que 1.4. Existiram outros casos no mercado que fizeram essa discrepância de cilindrado. Por exemplo, o motor Jack 1.4, ele tem 1.332 centímetros cúbicos. Até mesmo o Civic SI 2.4, ele, na verdade, é 2.354, mas daí, tudo bem, passou de 1.350, a gente dá uma colher de chá para ele. Mas, existiram casos no mercado em que eles abaixaram. Por exemplo, o Marea 2.4, ele é 2.445. Se fosse seguir as regras do Honda, já podia chamar o Marea de 2.5. E outro caso é o Fiat Uno Firefly 1.3, que ele tem 1.332. Pode ver que ele tem quase a mesma cilindrada, tanto do Jack quanto do Honda, mas eles chamaram de 1.3. Talvez, para não bater de frente com o motor 1.4 e diferenciar os dois, no caso da litragem. Bom, mas e se o motor tiver seis cilindros, oito cilindros, como que a gente faz? Essa fórmula que eu ensinei, ela é direta para os motores quatro cilindros. Então, se seu carro for seis cilindros, como uma Blazer V6, nós vamos pegar essa equação, nós vamos pegar esse número final, dividir por quatro e multiplicar pelo número de cilindros. Seja oito, seja cinco, seja seis e tudo mais. E aí você vai saber a cilindrada do seu motor, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, seja membro do Canal da Ninja. Dá muito trabalho criar conteúdos técnicos, conteúdos nichados, conteúdos para entusiastas de carro de verdade. E, como vocês sabem, conteúdos como esse não têm muita visualização. O que ganha visualização é baderna, é você apelar e tudo mais. Eu não acredito nisso. Então, o pessoal da área de membros veio aqui para dar esse apoio para o canal, para eu continuar fazendo esse trabalho e continuar trazendo esse tipo de informação para você, tá bom? Tem um botãozinho aqui embaixo, tem um link na descrição. Agradeço demais. Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Então, muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja.